E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje e hoje vamos estar atualizando um aplicativo aí que é responsável pelo player no centro de controle tá e também é responsável pelo pela transmissão do seu smartphone em TV Box em outros aparelhos cujo você pode espelhar o seu smartphone nesses aparelhos tá então antes de mais nada dessa aí se inscreve no canal e hoje nós vamos estar instalando atualizando o aplicativo cast tá esse aplicativo aqui vamos atualizar ele aqui porque é importante atualizar esse aplicativo Ciro bom é como eu disse esse aplicativo ele é responsável pela transmissão do seu smartphone com o mundo tá aqui por exemplo eu tenho aqui o player no centro de controle e eu vou usar aqui o Spotify para mostrar para vocês que ele tá passando bonitinha as músicas tá então eu vou pegar uma música qualquer aqui beleza vamos um pouquinho para passar tá passando essa porcaria desse Matuei aqui mas só para gente demonstrar aqui vai dar certo você pode ver que tá aparecendo aqui ó tá vendo tá transmissão aqui tá de boas certo eu só não testei essa versão em espelhamento mas pelo que eu ouvi as pessoas dizerem aí tá funcionando tá fazendo legal tá esse cast aqui jovens ele é o cast da MIUI Global da MIUI 12.5 ou seja como assim o da MIUI 13 é aquele que tem um quadradinho com um player de música e o outro com Smart Hub Smart Hub esse que ainda não funciona para a gente aqui tá então é importante tá frisando isso aí também outra coisa se você tiver usando aquele outro você tem que desinstalar aquela atualização para instalar essa aqui há casos que você consegue estar instalando por cima mas há casos que não instala se não der para instalar o que que você tem que fazer você tem que vir aqui nos configurações você vai até em apps gerenciar apps vai clicar aqui e mostrar todos os apps tá vai estar aqui em cima aqui você vai mostrar todos os apps e aqui você vai buscar por transmitir este aplicativo aqui e você vai desinstalar as atualizações aí você já pode ir lá e instalar essa atualização aqui que saiu hoje quem tinha e tá funcionando legal aí beleza bom galera então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau